Queridos irmãos e irmãs, se Deus quiser, na quarta-feira, 4 de agosto, primeira quarta-feira de agosto, nós vamos retornar com as nossas missas de cura e de libertação. Vamos entrar nesse segundo semestre de 2021, na graça do Senhor e no poder do Senhor. E você é bem-vindo, bem-vindo e bem-vinda ao centro de evangelização para o início da nossa, na nossa caminhada no Ministério de Cura e de Libertação. Se Deus quiser, teremos um grande semestre, abençoado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, e aonde nós vamos ser curado, liberto e transformado nesse segundo semestre de 2021. Então, quarta-feira, 4 de agosto, às 19h, nós vamos começar com a missa de libertação. E seja bem-vindo, quarta e quinta-feira teremos o nosso encontro de cura e de libertação. E seja bem-vindo, quarta-feira teremos o nosso encontro de cura e de libertação.